Há um dia de completar um mês depois daquele bárbaro crime registrado aqui na cidade de Cianorte que chocou toda a população, onde uma mulher acabou sendo abusada sexualmente, também agredida, até perder a consciência, a Polícia Civil apresenta aqui à imprensa e também à sociedade o David Martins Lima, de 27 anos. Ele que é pintor, nasceu, cresceu e vive, ou vivia, ali na região da Vila Sete. Ele que acabou sendo preso através do crime Lei Maria da Penha e aqui na delegacia, depois das suspeitas, ele acabou confessando à polícia ser o autor, ser o maníaco da Estrada dos Amores. David, o que é que você tem que falar? Vai resolver, vai resolver. Vai resolver falar com o senhor. Você é viciado em drogas? Sou. Você estava drogado na hora? Não. Qual que era a sua intenção? Você contou em depoimento, sua atenção era só roubar, né? Tinha ido à procura de emprego, ali no jardim de universidade. Não tenho nada a falar não, senhor. O que você fez tem explicação, Alonso? Não. A sociedade inteira se mobilizou, David, para tentar ajudar a polícia a te encontrar e dar uma resposta também. E você mesmo assim não saiu da cidade. A gente percebe que no seu braço direito, no antebraço, tem uma tatuagem nova. Essa foi feita para cobrir o escorpião, né? E se você ficar cara a cara com essa mulher hoje, o que você tem a dizer? Você colocando a mão na consciência, agora que você não está drogado, o que você diz sobre o que você fez? A pena que você merece. Em nenhum momento te passou pela cabeça as consequências do que você fez? Você esteve preso por roubo, mas voltar agora para a cadeia por estupro é ainda mais complicado, né, David? Você que é nascido, criado aqui em Cianorte, o pessoal da Vila Sete, todo mundo ali te conhece. Como que fica agora? Fala alguma coisa, levanta a cabeça, pelo menos para dizer que não foi você. Fala alguma coisa, cara. O que você tem a dizer à sociedade, Cianorte? A essa mulher, o que você tem a dizer? Não tem a dizer nada, eu acho, não. Tem um pedido de desculpa? Você acha que você fez? Tem desculpa, não? Tem perdão? Não tem. Não tem? O que você pensa de agora para frente? Muito bem, de poucas palavras, então, David Martins Lima, de 27 anos, ele também é conhecido aqui pela polícia como DVD. Já esteve preso, né, por roubo à mão armada, saiu da cadeia há dois meses e saiu para cometer um ato tão bárbaro como esse. E a polícia se viu trabalhando aí há quase um mês para dar a resposta e chegar, então, a esse rapaz. A resposta que a sociedade queria, a prisão desse indivíduo. E aí E aí E aí E aí